E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A liturgia de hoje nos vai, as celebrações são a oportunidade de fazermos ao Pai a oferta de nossa vida. Nelas, nós residimos como família, entramos em comunhão com o Filho de Deus, manifestando que nossa fé e amor, exultemos com o Senhor, nossa força. Iniciemos nossa celebração, recebendo a posição de entrada, ministro Foroinha, nosso autorado da oração, e o presidente da celebração, Cancão. A luz de Cristo brilhe em mim, sou chamado a seguir, sou chamado a seguir. A luz de Cristo brilhe em mim, sou chamado a seguir. A luz de Cristo brilhe em mim, sou chamado a seguir. Seu cristão brilhe em mim, sou chamado a seguir. A luz de Cristo brilhe em mim, sou chamado a seguir. Sou chamado a servir, sou chamado a servir. E Cristo não se derrubou de sal da terra, é momento de razão. Vendo a Cristo a todas as famílias, nova igreja o novo coração. A luz de Cristo vem em mim, sou chamado a servir, sou chamado a servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus. Nós temos o coração de Jesus. Nós temos o coração de Jesus. Bem-vindos e benditas à nossa celebração. Quero ouvir a todos os membros do Amos do Amor do Amor. E você que nos acompanha pela internet, as crianças, os adolescentes, os jovens. E todas as pessoas que neste momento vieram e querem rezar conosco essa celebração. Eu quero que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Nós precisamos, neste momento, pararmos um pouquinho e pensarmos na nossa celebração sagrada do coração de Jesus. Quem é Jesus para você? O que significa o seu coração sagrado? São o nome de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. E a imagem com que nós trazemos, traduzimos a palavra amor é o coração. E este coração foi ferido por uma mansa. E deste coração saiu sangue e água. Segundo os biólogos, o sangue e água saíram do lado aberto de Jesus, significa os sacramentos. sacramentos, dentre os quais destacamos a educação experiente. Pão compartilhado, entregue por amor. Pão compartilhado para cumprir a nossa fome. e vindo entregue para saciar a nossa sede, enquanto caminhamos em direção ao lado aberto de Jesus. Só que desta mesa, ninguém pode participar se não se reconciliar com Deus, se não se reconciliar com o próximo e se não se reconciliar com você mesmo. Marquemos o encontro conosco mesmos, o encontro de amizade, de auto descoberta, de auto reconhecimento. Quem sou eu, diante deste coração sagrado de Jesus? Que leitura faço das minhas atitudes, dos meus comportamentos, das palavras que saíram da minha boca hoje, dos gestos, os passos, dos passos, do relacionamento? Enfim, o que fiz de mim mesmo e para mim mesmo? Que leitura faço do meu relacionamento com Deus? Um relacionamento que passa pelo irmão, pela irmã, pela pessoa próxima a mim, na qual eu deveria enxergar a imagem e semelhança de Deus. Não seguirei outro Jesus, senão esse Jesus que morreu por mim na cruz. Aproximando-nos dele e cantando, supliquemos o perdão dos nossos pecados. Fábio, senão esse Senhor se conhecemos, Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Piedade de nós, 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 piedade de nós. Ó Cristo, que viés te chamar Os pecadores humilhados Piedade de nós, piedade de nós Piedade de nós, piedade de nós Senhor, que intercedemos por nós Juntar-nos, Pai, que nos perdoa Piedade de nós, piedade de nós Piedade de nós, piedade de nós Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós Dê dos nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Senhor Deus Revistiga-nos das virtudes do coração do vosso Filho E inflame-nos com o seu amor Para que, assemelhamos a Ele Possamos participar da atenção eterna Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus O vosso nome e nada do Espírito Santo Amém Sentados para a liturgia da palavra Vejamos como o povo do Antigo da Antiga Aliança celebra a sua festa Sinais e testemunhos de comunhão com Deus E como os conterrâneos de Jesus Com sua calva e pé Reditado, reditado O testemunho profeta do Senhor Os santos Leitura do livro do Levítico O Senhor falou a Moisés dizendo São estas as solenidades do Senhor Em quem convocareis santas assembleias no servido tempo No dia 14 do primeiro mês Ao entardecer é a Páscoa do Senhor No dia 15 do mesmo mês é a festa dos ásimos Em honra do Senhor Durante sete dias comereis pães ásimos No primeiro dia tereis uma santa assembleia E não farei nenhum trabalho servido Oferecereis ao Senhor Sacrifícios pelo fogo durante sete dias No sétimo dia haverá uma santa assembleia E não farei nenhum trabalho servido O Senhor falou a Moisés dizendo Fala aos filhos de Israel E dizem-lhes Quando tiveres entrado na terra em Rosarei E tiveres feito a colheita Levareis ao sacerdote o fecho de espigas Como o primeiro estudo da vossa colheita O sacerdote levará este fecho De espigas diante do Senhor Para que ele vos seja favorável E para isto no dia seguinte ao sábado A partir do dia seguinte ao sábado Desde o dia que tiveres trazido o fecho de espigas Para ser apresentadas Contareis sete semanas completas Contareis cinquenta dias Até o dia seguinte ao sábado E apresentareis ao Senhor uma nova oferta O décimo dia do sétimo mês É o dia da expiação Não tereis nem tereis uma santa assembleia Sejoareis e oferecereis ao Senhor Um sacrifício pelo povo No dia 15 deste sétimo mês Começa a festa das tendas Que dura sete dias em honra do Senhor No primeiro dia haverá uma santa assembleia E não farei nenhum trabalho servido Durante sete dias oferecereis ao Senhor Sacrifícios pelo povo No oitavo dia terei uma santa assembleia E oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo povo É dia de reunião festiva Não farei nenhum trabalho servido Estas são as unidades do Senhor Nas quais convocareis santas assembleias Para oferecer ao Senhor Sacrifícios pelo povo Holocaustos e orações Vítimas e ligações Na qual Cada qual notinha presbito Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial E a resposta é Exultai do Senhor Nossa força Exultai do Senhor Nossa força Cantai salvos Tocai no brilho Arba E liras suaves Tocai Na lua nova Soai a trombeta Na lua cheia Na festa Sobrei Exultai do Senhor Nossa força Porque isto é Construir em Jacó Um preceito De Deus De Israel Uma lei Que foi dada a José Quando o povo Saiu do Egito Exultai do Senhor Nossa força Em que o brilho Não exista Um Deus estranho Nem adores A um Deus desconhecido Porque eu sou Teu Deus E teu Senhor Que da terra Do Egito Te arranquei Exultai do Senhor Nossa força Todos de pé Para a formação Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Deus Naquele tempo Dirigindo-se para a sua terra E Jesus ensinava Na sinagoga De modo que Ficavam admirados E diziam De onde ele vem Essa santonia E esses milagres Não é ele O filho do carpinteiro Sua mãe Não se chama Maria E seus irmãos Não são o Tiago José Simão E Judas E suas irmãs Não moram conosco Então de onde ele vem Tudo isso E ficaram Estatalizados Por causa dele Jesus porém Diz Um profeta Se não é estimado Em sua própria pátria E em sua família E Jesus não fez ali Muitos milagres Porque eles Não tinham fé Palavra da salvação Aleluia 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 apresenta as grandes ocasiões nas quais o povo de Deus se convocava, era convocado para celebrar justamente as maravilhas da salvação. Deus, que em todos os tempos e lugares passava pela vida do povo e se autoafirmava e como de facto o leonho, primeiro o Criador, segundo o Salvador e em terceiro lugar o Unificador. Então esse Deus na história, ele age com o meio do tempo. A primeira ação de Deus no tempo foi justamente a chamada de Abraão quando ele o constituiu o nosso pai da fé. Abraão sai da sua terra e vai para o lugar onde voltei de cara. Deus agindo no tempo. A segunda vez que Deus age foi com o povo que estava no catedeiro no Egito. Deus age por meio de Moisés, dizendo, eu vi a miséria, o sofrimento, eu vi como o meu povo está sofrendo, decidido, vim para migrar do Egito. Moisés, toma de ateira, leve o meu povo para a terra originalmente nele, a terra de Caná. Moisés, toma de ateira, leve o meu povo para a terra originalmente nele, a terra de Caná. E depois nós vemos Deus agindo por meio dos Luízes. Nós vemos Deus agindo no tempo por meio dos Reis. Reis de Salomão, o rei Davi, tantos outros. E Deus age por meio do tempo através dos profetas. Sofonias, Malaquias, profetas maiores, profetas menores e aqueles que nós sabemos de que estão na rede intermediária. E o último de todos os profetas, que Jesus tem seu um elogio, João Batista, não apareceu nenhum, dentre os filhos nascidos de uma mulher, do que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Na plenitude dos tempos, segundo a carta aos hebreus, Gálatas, Deus age no tempo. Ele anda o seu próprio filho, que se fez um igual a nós, menos de pecado. Este filho nós vemos hoje dirigindo a sua palavra às missões da sua própria terra. Mateus capítulo 13, versículo 54 até o versículo 58. Vai à sua terra, Jesus entra na sinagoga, de modo que todos ficam admirados com a sua fala. Quando Jesus entra na sinagoga, nós estamos nos remetendo também, na primeira leitura, ao templo. Quando o povo celebra a ação de Deus na sua vida. E lembremos-nos de que, antes de falarmos do conteúdo do evangelista Mateus, nós estamos, como que, criando, a partir do texto do Levítico, uma identidade do povo de Deus. E a identidade do povo de Deus, ele se marca, ele é demarcado por duas palavras. A primeira palavra se chama o templo. E a segunda palavra se chama o templo. Deus que age no templo, e as suas ações devem ser observadas, os mandamentos, os preceitos, os ritos, devem ser observados, os indivíduos, no templo, no templo sim, mas no lugar, que se chama o templo. Então, o povo de Israel, ele tinha, como que, festas para fazer essa caminhada, para celebrar essa caminhada, essa ação de Deus na sua vida, no templo, através de três festas fundamentais. A primeira festa é a festa da Páscoa, que nos remete a Moisés. A segunda festa é a festa do Pentecostes, que é cinco semanas, ou cinquenta dias, ele é o fim, depois da celebração da Páscoa. E a terceira celebração é a celebração das Pentecostes. São essas três celebrações que marcam o tempo todo da peregrinação do povo de Israel. Então, por três vezes, três vezes durante o ano, o povo era, peregrinava, ir ao templo, para celebrar esta ação de Deus na sua vida. E nós, cristãos católicos, estamos na mesma onda, aliás, diz um dos notamentos da Santa Mãe Igreja, santificar os domingos e festas de guarda. De três das festas de guarda, nós destacamos o Natal, que poderíamos equipará-lo à celebração das tendas. A própria celebração da Páscoa, que é o mistério da paixão, morte e ressalvenção. E a terceira celebração é a celebração do Pentecostes, que significa o derramamento do Espírito Santo, que marca o tempo da igreja. Assim, todos nós, cristãos e cristãs, quando chega o tempo do Pentecostes, nós nos abrimos a ação do Espírito Santo, que nos envia permanentemente em missão, entrando em cheio na espiritualidade daquilo que nós estamos a celebrar nesses três meses. Outubro, novembro, outubro, agosto, setembro, outubro, ou seja, a época das santas missões populares. É o tempo da igreja. Celebrarmos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós contemplamos acerca do verbo, que se fez homem para a nossa salvação. E como é que ele operou esse projeto da salvação? Moleque da cruz. Assim, as três festas do ano, durante o ano, elas perfazem uma única unidade, porque estão centradas em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem, para que nós, de homens frágeis, de homens pecadores, nos tornássemos homens divinizados por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Ok. Agraciados, tomando consciência de que nós fomos salvos pela morte e ressurreição de Cristo, somos como que obrigados, entre aspas, a levar essa boa norma da ressurreição a todos os homens e a todas as mulheres, que realmente Jesus Cristo é o Senhor. ou seja, afinal de contas, a festa do Pentecostes não é outra, senão a festa da celebração do amor de Deus para conosco. E esse amor que se manifesta por meio do coração misericordioso do seu próprio Filho, que sangra de amor e de paixão por cada um de nós. Mas quem são os que enxergam isso? Não são muitos, não. São aqueles que, de fato, sentem-se tocados e atingidos pela graça que vem do próprio Cristo e Jesus através do seu Espírito. Isso também os seus irmãos não conseguirão reconhecer. É por isso que agora indo para o texto do Evangelho, nós vemos Jesus e o seu ensino, a sua maneira de falar, não causava nenhum espanto, nenhuma admiração que pudesse produzir efeitos de conversão e de mudança de vida. As pessoas começam a perguntar, mas não é este o filho de José? Nós não sabemos quem é o pai dele e quem é a sua mãe, mas não sabemos quem são os seus irmãos. E o texto acrescenta a Shaman dizendo, sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas. E a partir dessa denominação de irmãos de Jesus, inclusive os falsos, os inimigos do bem, tumultuam o ambiente católico, procurando macular a Virgindade de Nossa Senhora, procurando denominar realmente a figura intercessora e virginal de Maria, dizendo que Maria teria tido outros filhos, José teria tido outros filhos com Maria, justamente por causa dessa literatura apresentada aqui no caso, no capítulo 13, versículo 58 e 4 até o versículo 58, os irmãos de Jesus. Se esquecem, esses homens e essas mulheres, que na cultura e na própria Sagrada Escritura, nós encontramos Maria e outra Maria, a irmã de Maria, e por ali fora, portanto, trata-se dos filhos da irmã de Maria, de Nossa Senhora, trata-se dos filhos, deles, primas, como nós ouvimos, Maria vai a sua prima Isabel, saudável, visitada, na nossa cultura também africana, a irmã da minha mãe, eu chamo de irmã, o irmão do meu pai, eu chamo de pai, e os filhos do irmão do meu pai, são meus irmãos, os filhos da irmã da minha mãe, são minhas irmãs, esta é a nossa cultura, portanto, quando se fala dos irmãos de Jesus, para nós, africanos, e também para os, os povos semitas, não, os judeus, não, não se coloca, e nem sequer nós nos questionamos, será que este é meu irmão mesmo, será esse que é meu irmão mesmo, porque é cultural, então, nós não colocamos obstáculo nenhum, em perceber, que, esses, José, Tiago, Simão, Judas, tenham sido irmãos de Jesus, entretanto, o ser irmão, na matura, não substitui, e não anula, o dogma, da Imaculada Conceição, nós voltemos para o nosso texto, só as irmãs que moram conosco, então, de onde ele vem tudo isso? É a ignorância, graça e total, do reconhecimento, de quem é Jesus, a verdadeira identidade, de Jesus, era ignorada, por aqueles homens, contemporâneos, e também, inclusive, a sua própria santuaria, era, embora, ele falasse com propriedade, como diz São Marcos, ele fala com autoridade, e não com os mestres da lei, apesar dessa autoridade, apesar dessa santuaria, e dessa ciência, os seus contemporâneos, apresentavam ainda a resistência, em acreditar, portanto, que Jesus Cristo, é verdadeiramente Deus, e ele é verdadeiramente homem, como define o concílio de Calcedona, lá no século IV, quando se determina, as duas naturezas de Jesus, verdadeiramente homem, no seio da Virgem Maria, gerado, não criado, com substancial ao Pai, portanto, Filho de Deus, nele, está, a imagem, do próprio Deus, como Pai, e como Filho, e como Espírito Santo, ele é a segunda pessoa, da Santíssima Trindade, porém, por amor, veio contribuir, entre nós, a sua tenda, veio participar, do nosso dia a dia, para entender melhor, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, para eliminar, de uma vez por todas, aquilo que nos oprimia, e não só, mas nos privava, do direito, de um dia, herdarmos o reino dos céus, que é o nosso pecado, que ele, justamente, abone, com a sua crucificação, morte, e resuminação, é esta, a grande mensagem, que todos nós, deveremos, e devemos ser portadores, Cristo, verdadeiramente, ressuscitou, para que todos os homens, podessem celebrar, a graça, da vida interna, pentecostes, que você e eu, estamos convidados, portanto, a vivenciar, e a celebrar, tanto no Natal, quanto no próprio Páscoa, que o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos e irmãs, nos ajudem, a perceber, que através do Templo, Deus age, e através do Templo, nós o celebramos, ou seja, celebremos, os acontecimentos, de Deus, na trajetória, da nossa própria vida, coloquemos de pé, e em atitude, de oração, passamos, subindo ao Pai, o conteúdo, das palavras, que Jó, juntos ouvemos, em forma de preces, e a cada uma das intenções, respondamos, Senhor, por meio de Cristo, atendemos, Senhor, por meio de Cristo, Pai de bondade, Pai de bondade, renovais, sem cessar, a igreja com a força e a sabedoria, do Vosso Espírito, nós vos suplicamos, Senhor, por meio de Cristo, atendemos, ensinarem, vossos filhos e filhas, a corrigir, as próprias fraquezas, e negligências, e procurar, de todo o coração, os bens eternos, nós vos suplicamos, Senhor, por meio de Cristo, atendemos, fazei que, nas comunidades, as festas, sejam momentos de agradecimento, convivência fraterna, e encorajamento, ao amor e ao bem, nós vos suplicamos, Senhor, por meio de Cristo, atendemos, propiciar e que as famílias, graças a uma vida de oração e de amor, se tornem cada vez mais, laboratórios de humanização, nós vos suplicamos, Senhor, por meio de Cristo, e por meio de Cristo, transformai, nosso coração de pedra, em coração semelhante, ao de vosso Filho, Jesus Cristo, nós vos suplicamos, Senhor, por meio de Cristo, atendemos, Pai, bondade, por meio do sagrado coração, do vosso amado Filho, nós apresentamos estas nossas preces, acolhê-las em vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor, Amém. 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 Recebe, Senhor Amor, recebe, Senhor Amor, recebe, Senhor Amor, recebe, Senhor Flores de espírito, glória e alegria Paixões e filhos e amantes que voltam A nossa oferta em nova festa A nossa luz, Senhor, nos formar Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor A vida nova, nova vida Que se lembramos aqui Tua bondade vem com fatura Mas só saber que eu me partilhar Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, Deus Oh, obrigada Oh, coração Oh, Deus Ó Deus, Pai, misericórdia, na Vossa imensa caridade, nos deixe o Vosso Filho Único. Fazia que, informando com Ele no seu corpo, possamos oferecermos um corpo digno de Vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Que Ele estará comigo. Coração-nos ao alto. A nossa graça de sangue. Que Deus graças ao Senhor, nosso Deus. É nós, que Ele, na nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação. E darmos graças. Bem dizendo, Senhor Pai Santo, Deus inteiro, cheio de misericórdia e de paz, nosso filho obediente até a morte da cruz, nos precedemos a um caminho de volta para Vós, que sois o último, o fim e o último de toda a esperança humana. Na Eucaristia, testamento do Seu amor, Ele se fez comida e bebidas espirituais que nos sustentam na caminhada para a Páscoa eterna. Com esta garantia, a dar essa oração final, esperámos participar do banquete do vosso Filho. Por isso, unidos aos anos e a todos os santos, nós vos louvamos, dizendo a uma só vós. Santo, 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 Senhor e Deus do Inverso, o céu e a terra, apontando a Vossa glória, os santos das famílias, bendito e bem-vindo o Senhor, os santos das famílias. Agradecimentos ao Pai, nosso Senhor Santo, em conta de toda a santidade. Santificai vós nestas oferendas e gravar sobre elas o Vosso Filho, a vida que se torne para nós o corpo e o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando o bebê da paixão, ele tomou o pão. Não graças o patinho do Deus em um discípulo, dizendo, tomai-o em tua cozinha com ele. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Dê-lo ao povo do Filho a Ceia, que colocasse em suas mãos, deu graça novamente e lhe deu a seu discípulo, dizendo, tomai todos o teu bem. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue que é malvente a humanança, que será derramado por vós e por todos para a missão dos pecados. faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Aleluia do Senhor da Vossa Morte, que proporcava-nos a Vossaemicuição, viva Cristo e Senhor Jesus. Celebrando a vossa memória da morte e transição de Vosso Filho, nós nos oferecemos, oh Pai, o povo da vida em base dessa amação, nos agradecemos por nos torFios de estar aqui a Vossa presença no Seu Filho. E nós nos explicamos que, participando do corpo de Santo Cristo, que sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-nos ao Pai da nossa igreja que se faz presente para o mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Pato Francisco, com o Nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos dos nossos filhos e filhas. Fábio José da Rosa, 4 anos de falecimento. Zumira Ramos Ferreira, Pedro Vávio da Silva. Silvei Terezinha Quintão da Cilveira. Volmei Fernandes da Rosa, Almir Israel da Cilveira. Antônia José Firmino, Antônio José Firmino. Adelina Mendes Quintão, Agenor Israel, Pedro Paulo Quintão. Almirida Israel da Cilveira. Valvão César, que chamai-te neste mundo a vossa presença. Vão ser eles que tenham participado da morte de Cristo para o batismo, participou a vida da sua ressurreição. Lembrai-nos a todos os nossos irmãos e irmãs, que morreram na espécie da ressurreição de todos que batiram nesta vida. acolher junto a vossa na lua da nossa face. Pela saúde de Cristiano, Adriano Aguiar Volta, Dona Maria Serra Giana, João Xavier, o senhor Marco da Lima, tantas outras pessoas enfermas que nos pediram orações. prezando-nos também pelos seus, você que nos acompanha na internet, pelos jovens, os anos de drogas, pelas crianças da nossa comunidade, e por todos os membros do apostolado de oração, idosos, idosas, enfim, nós nos pedimos, tendo que olhar por todos nós, e dando-nos parte do Pai da vida eterna, com a Virgem Maria Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os santos apóstolos, e todos que este mundo nos serviram, vindos de rolarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz do Espírito Poderoso, na honra do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, Amém. Porque nos chamamos de Sourinho de Deus, e nos vemos que nos pedimos de Deus, Senhor. Pai o nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso peito, seja a rei da nossa comunidade, assim na terra, como no céu, ou por nosso que cada dia nos valeriu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós percuramos a Cristo sem atendido, e não nos deixe de cegue de confiança, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Livrando-nos de Deus, Mãe, nossa Pai, vamos deixar a nossa paz. As saudades da Vossa Misericórdia são sempre lindas do pecado e de toda a retorbação, enquanto linda a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso salvo, e o Senhor Jesus Cristo, que disseste para os Vossos apóstolos, Deus nos após, dê-nos a minha paz, não eça os Vossos pecados, mas a fé que é rima a Vossa Igreja, nada, Senhor, segundo o Vosso desejo, é a paz e a unidade, Vosso Senhor Deus, como Pai, e o Espírito Santo, Amém. A paz que Deus tenha sempre proposto, como Pai, e o Espírito Santo, o Espírito Santo, por reino de Deus, que achar os pecados do mundo, que tem a liberdade de nós, por reino de Deus, que achar os pecados do mundo, que tem a liberdade de nós, por reino de Deus, que achar os pecados do mundo, da paz e a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o poder de Deus eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não só diga em que Deus se me enlouca, mas que sejam as palavras e sejam as palavras. Amém. 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 Sem Teu amor Somos agora Temos o vinho Do Senhor A Tua casa Nos aquece Sem Teu amor Ele em todos O mundo irá Fortalecer Este Todo O mundo irá Comprometer A virança Que nos faz Ser mais de irmão Você sempre irá Lutar No coração Somos agora Temos o vinho Do Senhor A Tua casa Nos aquece Em Teu amor Salve A Tua casa Vem Amém. Amém. Que meu nome seja gravado em Vosso Coração para sempre, pois em Vosso Santo Serviço quero viver e morrer. Amém. Sacrada Coração de Jesus, nós temos confiança em Vós. Amém. Tendo participado do Vosso Sacramento e Amor, imploramos, ó Deus, que conformados ao Cristo na Terra, nos associemos no Seu à Sua Glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus composto, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresenta-nos com a Ave Maria, já em preparação do nosso século de Jericópolis. Amém. 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 sobre nós, sobre os nossos pertences, sobre a nossa casa, sobre a sua família. Cantando, vamos acolher a mim, seu pai vai passar, para aspergir os pães com água elétrica e o objeto que você tem na sua mão, a fim de que se tome, observa o seu ar. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, desfilda, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti, está sofrendo sobre todo o mar, ninguém mais quer pegar, mas que não dá nada. Música 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 E uma de graça, vem-me gozar a ti. E uma de graça, levanta-me a reina. E uma de graça, vem-me a se colocar. E vem-me a dar-lá-la-fará. A bendição do Deus do Poderoso, o Padre, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós. E convosco permaneça para sempre. Amém. A todos, desejo uma boa noite, vivendo a graça do Templo do Senhor. Neste Templo Santo, troca-se em paz, que o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. A todos, desejo uma boa noite. A todos, desejo uma boa noite. Amém. Amém. Amém.